Olá, boa tarde. Já estamos no ar com o governo agora. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou mais um teste de vacina contra a Covid-19. Glauco de Queiroz tem as informações para a gente. De acordo com a Anvisa, a pesquisa iniciada em julho deste ano na Bélgica e Estados Unidos está na fase 3. Nesta etapa, os cientistas avaliam a eficácia e a segurança da vacina em adultos. Será ministrada uma dose única ou placebo. O estudo prevê a participação de até 60 mil voluntários, 7 mil no Brasil. O recrutamento será feito pela empresa farmacêutica Janssen, que desenvolve a vacina. Para a aprovação, a Anvisa se baseou em estudos não clínicos com a vacina e dados de outras vacinas semelhantes. Este é o quarto estudo de vacina contra o novo coronavírus autorizado pela Anvisa no Brasil. Desde o reconhecimento do estado de calamidade pública no país, a Anvisa tem adotado estratégias para acelerar análises e decisões de demandas para o enfrentamento da Covid-19. Glauco de Queiroz para o governo agora. 70 milhões de reais já foram investidos pelo Ministério da Saúde em ações de proteção aos indígenas no enfrentamento da Covid-19. 14 mil servidores, entre médicos, enfermeiros e militares das Forças Armadas, trabalham junto às aldeias na prevenção, combate e tratamento da doença. O trabalho de combate ao Covid-19 em aldeias indígenas vem sendo realizado por mais de 14 mil profissionais de saúde e militares das Forças Armadas. Cerca de 750 mil indígenas espalhados em mais de 6.200 comunidades estão sendo monitorados e assistidos. As ações envolvem informação, prevenção, tratamento e combate ao coronavírus. São ações efetivas, ações que buscam de forma ativa não só os problemas de Covid, relacionados a Covid, mas também outras especialidades. O trabalho preventivo conseguiu evitar até agora que o vírus chegasse às aldeias do Vale do Jequitinhonha, que compreende os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Graças a Deus aqui no nosso município a gente não apresentou quadro nenhum diante dessa pandemia aí. O Ministério da Saúde tem desenvolvido estratégias para aprimorar o atendimento a essa população, como por exemplo a criação de unidades de atenção primária indígena, que vão oferecer serviços médicos em várias especialidades. Nós estamos aqui visitando a unidade de atenção primária indígena com foco no Covid, aquilo de Sei Alto Rio Negro. Nós estamos avaliando aqui as instalações, a unidade já está em funcionamento. Que tudo surge rápido, então a gente precisa de resposta rápida. Até o momento foram distribuídos nas aldeias indígenas um milhão de equipamentos de proteção individual, insumos e medicamentos. Também foram instaladas alas indígenas com mais de 150 leitos para o tratamento do coronavírus em quatro estados da região norte. Para esse líder da comunidade maturuca de Roraima, evitar a chegada da Covid-19 nas aldeias depende da atitude de cada um. Por isso, fez uma alerta. Vocês aí, lideranças, comunidade, não se façam de herói, dizer que vai aguentar, sentir sintomas, procura orientação médica, procura porto de saúde. Isso é a melhor forma de evitar contágio dessa Covid. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou agora há pouco, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, uma estação radar que vai monitorar a entrada irregular de aeronaves no espaço aéreo brasileiro. Uma das principais preocupações do governo federal é a entrada de drogas no país. Corumbá fica num lugar estratégico para esse monitoramento, já que está localizada na fronteira com a Bolívia e próxima da fronteira com o Paraguai. Começa hoje o pagamento do abono salarial 2020-2021 para mais de 700 mil trabalhadores nascidos em agosto. Os valores variam de R$ 88 a R$ 1.045. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. O abono pode ser sacado até 30 de junho do ano que vem. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!